Prisco, uma boa tarde para você. Agora a gente vai para a parte da política, na questão nacional, o relatório da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer vai ser lido hoje na CCJ. Exato, começa agora no início da tarde. O relator, Yudiane, é Bonifácio de Andrada. Ele é mineiro, é o becano entre os 513 deputados. E, a título de curiosidade, ele vem a ser filho do famoso Zezinho Bonifácio, que foi um dos principais líderes da arena no período do regime militar. Está no PSDB, mas é um deputado de perfil absolutamente conservador. E foi escolhido pelo próprio presidente Michel Temer. O PSDB, inclusive, o destituiu da CCJ, mas o Palácio do Planalto conseguiu provocar uma vaga, porque ele havia sido indicado pelo presidente da CCJ, um mineiro também, mas PMDBista, correligionário de Michel Temer, mas independente. Dessa vez, a escolha agradou o Palácio do Planalto. E como foi destituído pelo PSDB, que está no dilema entre continuar ou não no governo, ele passou a ocupar a vaga do pequeno PSC. O seu relatório, evidentemente, será pela inocência de Michel Temer, rejeitando essa segunda denúncia por obstrução de justiça e organização criminosa. Agora, a incógnita, Eudiane e amigos, é o seguinte, até que ponto a sua manifestação será pela rejeição da denúncia apenas em relação a Michel Temer ou também em relação aos seus dois principais ministros e mais próximos, Eliseu Padilha, Gaúcho, e Moreira Franco, carioca, ambos PMDBistas. Essa é incógnita. Eu, particularmente, acredito que ele vai safar também os dois ministros. Essa é a tendência. E no plenário, o balcão de negócios na Câmara está pegando fogo, nós já falamos aqui, inclusive, da lamentável participação de catarinenses. E isso está acontecendo em relação a deputados de todos os estados. E Michel Temer terá aí essa nova denúncia, Eudiane, rejeitada, com uma votação parecida com a primeira, que foi em torno de 260 votos. O grande problema é o seguinte, depois de rejeitada essa denúncia, terá capital político, Michel Temer, para implementar as reformas constitucionais? Não. Então, nós teremos um presidente natimorto. Um presidente sem motivação, que apenas vai cumprir tabela até as eleições do ano que vem, porque não poderá atacar as reformas constitucionais. Vai deixar delegado exclusivamente uma equipe econômica que está conduzindo adequadamente a situação econômica do país, com um avanço que não é acelerado, mas que é positivo.